O Tico Tico O Tico Tico tá outra vez aqui O Tico Tico tá comendo o meu fubá O Tico Tico quer ter que se alimentar E vai comer umas minhoca no pomar Mas por favor, tira esse Tico do celeiro Porque ele acaba comendo o fubá inteiro Tira esse Tico de cá de cima do meu fubá Tem tanta coisa que ele pode pinicar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Botei ao peixe para ver se ele comia Botei um gato espantalho no sapão Mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação Mas por favor, tira esse Tico do celeiro Porque ele acaba comendo o fubá inteiro Tira esse Tico de cá de cima do meu fubá Tem tanta coisa que ele pode pinicar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Botei ao peixe para ver se ele comia Botei um gato espantalho no sapão Mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação O Tico Tico tá outra vez aqui O Tico Tico tá comendo o meu fubá O Tico Tico quer ter que se alimentar E vai comer umas minhoca no pomar O Tico 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 tá outra vez aqui O Tico Tico tá comendo o meu fubá O Tico Tico quer ter que se alimentar E vai comer umas minhoca no pomar Mas por favor, tira esse Tico do celeiro Porque ele acaba comendo o fubá inteiro Tira esse Tico de cá de cima do meu fubá Tem tanta coisa que ele pode pinicar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Botei ao peixe para ver se ele comia Botei um gato espantalho no sapão Mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação Mas por favor, tira esse Tico do celeiro Porque ele acaba comendo o fubá inteiro Tira esse Tico de cá de cima do meu fubá Tem tanta coisa que ele pode pinicar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Botei ao peixe para ver se ele comia Botei um gato espantalho no sapão Mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação Botei, botei, botei um gato espantalho no sapão Mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação Botei um gato espantalho no sapão Mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação Pararararararararar Pé na glória Maravilha Maravilha Música Obrigado.